Olá, amigos! Bem-vindos ao episódio 7. Vamos a isto! Nos episódios 5 e 6, falámos da produção de bens e serviços. Mas não chega que os bens sejam produzidos. Estes têm que ser postos à frente dos consumidores, para que estes os possam consumir. Aqui entra o conceito de distribuição, que serve de ligação entre a produção e o consumo. A distribuição é essencialmente constituída por três atividades. O transporte, o comércio e o armazenamento. Devido ao seu papel intermediário entre os produtores e os consumidores, tendo que satisfazer as necessidades de ambos, pode-se dizer que a distribuição tem um papel de ajustamento entre a oferta e a procura. Depois da sua produção, os produtos passam por uma pluralidade de intermediários que se encarregam de fazer os mesmos chegar às mãos dos consumidores. Ao conjunto destes intermediários, damos o nome de circuito de distribuição. Para ser adequado, um circuito de distribuição tem que ser capaz de colocar o produto no local e na hora certa e na quantidade desejada. Existem três tipos de circuitos de distribuição, o ultracurto, o curto e o longo. O ultracurto não tem intermediários, daí ser ultracurto e não ultralongo. Neste caso, o produtor entrega diretamente o produto ao consumidor, como por exemplo num barbeiro. O curto tem intermediários, mas poucos, uma vez que os produtos saem do produtor para serem vendidos pelo retalhista, que são indivíduos que compram produtos a quem os refabrica e os colocam à disposição dos consumidores, vendendo-os a um preço mais alto. Já o longo possui vários intermediários entre o produtor e o consumidor. Do produtor, o produto vai para o importador, que o importa, tal como o nome indica. Depois, para o armazenista, que o armazena, tal como o nome indica. Depois, para o transportador, acho que já sabes o que é que ele faz. Em seguida, para o retalhista e, por fim, chega ao consumidor. Todos estes intermediários, entre produtor e consumidor, têm o nome de grossistas. Enquanto um retalhista vende diretamente aos consumidores, os grossistas vendem a grosso, ou seja, em grandes quantidades, a outros grossistas ou retalhistas. Basicamente, vendem a outros negócios. No mundo da gestão, que é a área que eu estudo, falamos muito em negócios B2C, Business to Consumer, negócio para o consumidor, e B2B, Business to Business, negócio para negócio. Neste caso, estamos a falar de negócios B2B. Vamos agora falar de uma das atividades principais da distribuição, o comércio. Existem vários tipos de comércio, e podemos classificá-los de acordo com a forma de organização dos circuitos de distribuição e a estratégia de comercialização. Em relação à primeira, temos o comércio independente, em que os comerciantes são donos dos seus estabelecimentos, sem intermediários. O comércio integrado, em que os comerciantes têm relações com intermediários. O que, por sua vez, pode ser de três tipos. Pode ser integração empresarial, em que o produtor, grossistas e retalhistas pertencem à mesma empresa, como por exemplo o Pingo Doce. O comércio associado, em que comerciantes independentes juntam recursos para tentarem combater a concorrência das grandes cadeias de distribuição, e o franchising, em que uma empresa cede a outra o direito de usar a sua marca para vender determinados produtos ou serviços em troca de pagamentos. A empresa que cede a marca tem o nome de franchisador, e a que a usa tem o nome de franchizado. Um bom exemplo disto é o McDonald's. Em relação à segunda, temos o comércio tradicional, as lojas pequenas, hiper e supermercados, os centros comerciais, os grandes armazéns e o comércio especializado. Os comerciantes, dependendo do tipo de produtos que vendem, podem optar por distribuir o seu produto por venda direta, em loja ou porta-a-porta, por exemplo, ou a venda à distância, online ou por catálogo, por exemplo. Com a pandemia em que estamos neste momento, as vendas online são cada vez mais uma realidade normal. A maneira como fazemos transações evoluiu muito ao longo dos anos. As primeiras sociedades humanas faziam as suas transações através de uma troca direta, ou seja, de um produto por outro produto. Se querias umas couves, ias ter com a malta da tribo ao lado, e oferecias algo em troca, por exemplo, trigo. Vamos dizer que produzias trigo. Coisas que tu não produzias, como as couves, conseguias obter trocando os bens que tinhas em excesso pelos que tinhas em falta. Isto resultou durante bastante tempo, mas tinha as suas limitações, como a dificuldade em encontrar alguém que tivesse o que querias e o facto de os valores dos bens serem diferentes para cada pessoa. Algo que precisava de mudar, e mudou, criou-se um bem de aceitação generalizada para ser usado como intermediário em todas as trocas. A famosa moeda. Assim, as trocas passaram a ser indiretas, ou seja, o produtor passa a trocar a sua produção por moeda, e depois usa essa moeda para adquirir produtos. Ao longo dos anos, existiram vários tipos de moeda. Nas sociedades primitivas, como já referimos, os bens eram utilizados como moeda de troca, e a isto se dá o nome de moeda mercadoria. No entanto, como já vimos, a moeda mercadoria tinha desvantagens. Em resposta a isso, surgiu a moeda metálica, que era mais fácil de transportar, durava mais tempo, e era divisível. Mas nem tudo era bom. Imagina que ias comprar um banho de valor mais elevado, tipo um cavalo, e tinhas que pagar em moedas. Não era muito prático. Aqui surgiu a moeda papel, que nós conhecemos por notas de banco. A moeda papel tornou-se a moeda representativa, uma vez que podiam ser trocadas por ouro ou prata a qualquer altura. Entretanto, os bancos perceberam que a maioria das pessoas não trocavam o dinheiro por ouro. Por isso, o Banco de Estocolmo emitiu notas que valiam mais do que o ouro nos seus cofres. Assim sendo, os bancos não tinham capacidade para converter as notas em ouro se todos os seus clientes em simultâneo se lembrassem de o poder. Por isso, é que este tipo de moeda se chama moeda fiduciária, porque é com base na confiança que os clientes tinham no banco. Posteriormente, para resolver este problema, o Estado criou o papel moeda, que são notas na mesma, mas que não têm que ser convertidas em ouro pelos bancos. Este é o tipo de moeda em circulação atualmente. Mais recentemente ainda, foi criada a moeda escritural, que é constituída pela movimentação dos depósitos bancários. É através disto que podemos pagar coisas com o multibanco ou mandar aqueles 20 cêntimos por MBWay ao nosso amigo. A moeda tem 3 funções principais. Servir como meio de pagamento ou instrumento geral de trocas, uma vez que é aceito por todos. Servir como unidade de conta ou medida de valor. Ou servir como reserva de valor, uma vez que pode ser conservada. E é tudo para este episódio. Vemo-nos no próximo. Até já. E aí E aí E aí E aí Amém.